se você, eu, você, qualquer um desconfiar, né, porque muitas vezes a gente cai e não sabe que caiu, né, porque é que nem aquela pergunta que você faz assim, ah, perdi a chave do carro, perdeu aonde? Pô, se eu soubesse, eu não tinha perdido, né, então, muitas vezes tu cai no golpe e não sabe que caiu, mas vamos lá, você entendeu que caiu no golpe, olha, a partir de um determinado momento, pessoas começaram a receber ligação, clonaram o meu número, começaram a receber mensagens que eu fui em meu nome, pedindo dinheiro, pedindo alguma coisa, ou aquele golpe também do Instagram, começa a vender coisa na tua conta lá. Primeiro ponto, né, registra BO, isso é muito importante, hoje a gente já consegue rapidamente fazer isso, registra um BO, né, outro ponto importante, foi, né, rede social, cara, troquem as senhas, né, não só da rede social, então, pô, alguém foi ali e tá usando o meu e-mail, é, trocar a senha imediatamente do resto tudo, né, ou se o cara tá com a senha do meu e-mail, então, em algum momento ele vai garimpar, pode chegar numa senha de banco, alguma informação que eu troquei, então, troquem as senhas, né, derruba tudo que puder derrubar, de, né, ah, pô, por exemplo, pelo WhatsApp você consegue ir ali e desconectar outros aparelhos, digamos que o golpe não foi no WhatsApp, então, tá desconfiado de alguma coisa, desconecta, né, ah, puxa, outro dia eu loguei o meu WhatsApp no computador de um amigo meu, então, derruba todas as sessões, mas o primordial, né, é efetuar o boletim de ocorrência, né, é, trocar as senhas, se o golpe foi detectado, por exemplo, ah, foi um golpe financeiro, né, de alguma, alguém me ligou do banco XPTO, desliga imediatamente e faz contato de volta com a organização, né, financeira que você, né, foi, acha que foi o golpe, então, é, liga pro número que tu tens, né, muitas vezes falam assim, ah, liga de volta pra cá, não, liga pro número que tu conhece, né, e fala com alguém, entendeu, valida aquela questão, hoje é muito comum, ah, é, foi efetuado uma compra de X, X mil reais aí no seu cartão, eu já nem me abalo mais, mas se alguém se preocupa, vai lá e liga pra operadora do cartão, então, o primeiro passo, BO, troca a senha, né, e entra em contato, né, se foi um golpe financeiro, né, com a instituição financeira que te acionou, né, e quando a gente pensa em empresas, né, num golpe de engenharia social, por exemplo, vamos falar do phishing, né, que é o maior ofensor, tá, é, o ponto inicial era se espera que essa empresa tenha um plano de resposta a incidentes, né, essa semana ainda falei sobre esse tema aí em outra palestra, então, a gente espera muito que as empresas todas tenham o seu plano de resposta a incidentes, né, isso vai ajudar muito, né, a como agir, né, no exemplo que a gente trouxe aqui de um phishing, por exemplo, o que fazer, né, então, pra onde que eu corro, né, o primeiro ponto é vamos tentar estancar o problema, né, então, assim, tem um paciente zero que a gente chama, a primeira pessoa que recebeu, vamos entender o que que aconteceu, qual foi o estrago desse phishing, né, o que que continha nele, qual que era o malware que tinha nele, né, será que era pra roubo de credencial, será que era algo mais grave, então, é, tentar identificar já o paciente zero, estancar isso, né, e outro ponto, identificar, né, comunicar à companhia pra saber, assim, quem mais recebeu, né, se é uma empresa maior que tem um time de cibersegurança, já encaminhar esse e-mail, né, pra esse time de cibersegurança, pra que eles possam estar analisando, né, o corpo do e-mail, o cabeçalho, o remetente, né, bloquear domínio, fazer tomar todas as ações necessárias já pra poder estancar isso, né, e aí depois a gente procurar a causa pra poder erradicar, mas primeiramente ali, estancar, né, e dedicar de onde, de onde que veio, por onde que entrou, estancar pra que isso não se propague, entender o tamanho do estrago, porque pode ser que seja um phishing só pra roubo de credencial, não que só, né, roubo de credencial, mas pode ser que seja algo maior que já tá, é, que já tá criptografando alguma coisa, então, entender isso, né, e tomar esse, né, seguir os passos de um plano de resposta incidente, então, identificar, né, classificar, atuar em cima disso pra tentar conter, erradicar, e o mais importante, né, que é o que muitas empresas não fazem, é a lição aprendida. Como que a gente agiu, como que a gente atuou, o que que a gente aprendeu disso, o que que a gente vai fazer pra que isso não aconteça de novo. E eu vou acrescentar, o seguro, gente, o seguro entra exatamente aí nesse ponto. Nessa hora, com certeza. Nessa hora, você foi invadido, é, todas essas, esses custos, né, pra contratar, se você não tiver um time organizado, como o Taqueda, não tiver condições, o seguro, ele te dá essas condições, porque ele te dá um reembolso financeiro pra contratar especialistas pra te ajudar nessa resposta ao incidente. Então, assim, uma série de coberturas que eu não vou entrar nesse método aqui agora, mas é importante vocês saberem o que é justamente o seguro cibernético, ele é feito pra isso, pra, deu ruim, é ele que vai te ajudar, né, só, a mitigar o risco, a indenizar o que tiver que indenizar, a encontrar o culpado, ver a fonte da invasão, e etc. Tchau, tchau.